Everton Leite, repórter e locutor da Rádio Onda Sul FM, é o novo presidente da Associação Beltronense de Imprensa. O cargo tem duração de um ano e foi transmitido pela presidente até então, Luciane dos Santos, locutora da Rádio Massa FM. Ela destacou o debate entre os candidatos a prefeito, promovido pela ABI nas eleições do ano passado. Era um debate super promovido pela ABI, bem esperado pelos candidatos também, já é uma tradição da ABI. E saiu tudo certo, as pessoas tiveram um resultado muito positivo em cima disso e eu acho que isso é um marco para a ABI. O novo presidente da entidade promete promover palestras e cursos de aperfeiçoamento para os profissionais da imprensa. E à frente da imprensa de Francisco Beltrão, nosso objetivo é trazer palestras, momentos de formação para todos os profissionais, independente do segmento. Claro que nós aceitamos sugestões dos profissionais para que a gente possa contactar essas pessoas e trazê-los a Francisco Beltrão. Obrigado. Obrigado.